Olá, eu vou apresentar o trabalho Perfil Clínico Epidemiológico de Ribeirinhos da Reserva Extrativista Terra do Meio Amazônia Brasil, desenvolvido por mim, Matheus Moito, por Renata Marinho, por Emanuele Vitório, Yuri Vasconcelos, Rodrigo Branco e orientado pela professora doutora Osélia Santos, todos da Universidade Federal do Pará. Para começar, a Terra do Meio é uma reserva extrativista localizada na Amazônia, ela se estende entre os rios Xingu e Iriri, e fica no sul do estado do Pará. Nessa região, existem populações tradicionais da floresta, como ribeirinhos e indígenas, que residem em unidades de conservação. Essas populações se encontram numa cultura de subsistência, com baixa escolaridade e com difícil acesso à saúde especializada. Além disso, devido a fatores culturais e de disponibilidade, eles possuem peixes como alimento mais importante, já que são a principal fonte de proteína da dieta e os consomem em grande quantidade. No contexto amazônico, isso é muito importante, já que o sol da região possui grande quantidade de mercúrio, metal tóxico. E devido a fatores antrópicos, como esmatamento, construção de barragens, esse metal chega ao ambiente aquático e sofre transformação para metilmercúrio. Esse composto é capaz de entrar na cadeia alimentar, é consumido por peixes e vai biomagnificando à medida em que se avançam os níveis tróficos. Isso aumenta o risco de exposição humana ao elemento e pode causar sérios danos neuropsicomotores. Diante disso, nossos objetivos foram quantificar os níveis de mercúrio capilar na população ribeirinha da Terra do Meio, além de levar assistência médica, investigando também dados softestemográficos e clínicos epidemiológicos, possivelmente relacionados à intoxicação mercurial. Foi um estudo transversal, do tipo observacional descritivo. A pesquisa foi realizada em 2021, durante expedições da comunidade de Beirinhas. A amostra foi constituída por 182 indivíduos, entre 18 a 70 anos, e eles eram moradores das reservas extrativistas do Iriri, Riozinho do Anfrisio e Rio Xingu. Um questionário, abrangendo dados sociodemográficos e epidemiológicos, foi aplicado por uma equipe treinada. Além disso, foi realizada assistência por equipe médica sob demanda. Foi realizada a coleta dos fios de cabelo e a quantificação do mercúrio nessas amostras de cabelo foi analisada pelo Laboratório do Núcleo de Medição Tropical da UFPA. Bem, mais de 75% dos participantes tiveram concentrações de mercúrio capilar total acima do que recomenda o Ministério da Saúde, que é o mesmo que recomenda a OMS, que equivale a 2 microgramas de mercúrio por grama de cabelo. A concentração de mercúrio total foi muito maior nas reservas do Iriri e Rio de Anfrisio quando comparado às reservas do Xingu. Dentre os sintomas investigados, a maior queixa foi a de ansiedade, seguido de problemas de memória e dor em membros inferiores. Além disso, outros fatores associados a alto de envio de mercúrio foram o sexo masculino, que é corroborado por outros estudos similares, além de fumo e ocupações laborais na agricultura, pecuária e extrativismo. Diante desses dados e também diante de estudos similares realizados em outras regiões da Amazônia, é possível perceber que a exposição mercurial dessa população está se tornando crescente em curto e médio prazo. Além disso, a quantificação de mercúrio apresentada no estudo, é um alerta para o risco para que esses povos e outros povos da região amazônica também estão sujeitos. Diante disso, é muito necessário que hajam programas para orientar as populações, além de políticas públicas que possam incentivar a educação e a promoção de saúde. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.